Estou tão contente... Está-me aqui a fazer contas de cabeça? Vamos pensar, eu agora não tenho um emprego... assim, fixo. E as clientes que eu tenho, assim, de esteticista ou domicílio, as coisas não estão a correr muito bem. Sabes que as mulheres hoje em dia preferem gastar a dinheiro numa lata de salsichas do que fazer o buço. É mais ou menos, mas também não dá para tudo, não é, coração? Pois não, Carlos, nunca mais. Eu sei de quem é a culpa. Carlos, a culpa é destas paredes. Estas paredes são tão fininhas. Um lenço. Um lenço. Tu... Amordaças-me. Obrigada. 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 Obrigada.